Bom, minha vida começou no Paraná, eu sou formado pela Universidade do Estado de Londrina e vim para Rondônia no finalzinho de 2006 e resolvemos montar aqui uma clínica que hoje é a sede. Inicialmente é tudo muito difícil, nós éramos quatro sócios, também todos começando o projeto e procurando financiamento, daí junto com os outros colegas a gente conseguiu o financiamento, conseguimos alugar o prédio, começar a reformar o prédio, preparando o prédio para o projeto e daí aos tempos a gente foi conseguindo, com o financiamento, comprando os equipamentos e depois de quase 11 meses depois de iniciado o projeto a gente começou a atender. Aqui o Banco da Amazônia, ele financiou tudo praticamente, tudo que a gente tem aqui hoje foi financiado por intermédio e ainda está sendo financiado por intermédio do Banco da Amazônia. Então assim, hoje da recepção, da reforma, inclusive dos maquinários, hoje foi tudo financiado pelo Banco da Amazônia. Nossa missão, ela é baseada em poder oferecer para a população local e para as cidades em volta e principalmente para os colegas médicos, um auxílio no que se preza ao diagnóstico. E a gente preza por o auxiliar de forma mais rápida e eficiente possível, para que o diagnóstico seja o mais precoce e assim ajudar o colega a tomar o tratamento o mais rápido possível. Quem vem de fora e conhece o Banco da Amazônia e vê a atuação dele dentro da região norte, não só no estado de Rondônia, mas na região norte, ele não tem como se surpreender. Eu acho que o estado de Rondônia não existiria sem o Banco da Amazônia hoje. O estado como a gente vê hoje e acredito também que os outros estados também, eles não teriam a possibilidade de crescimento sem estar ao lado do Banco da Amazônia, sem o Banco da Amazônia está auxiliando esses empresários hoje. Eu vejo ele como uma plataforma de sustentabilidade para que os negócios se iniciem e até perpetuem nos próximos anos.